Boa ideia, boa ideia, boa ideia, foi isso. Pedro ficou. Ficou não, ficou não. Ficou nem mais. Eu vou cair nesse prédio aqui, hein. Eu vou no topo do prédio onde está o contrato. Vou no prédio da frente. Alguém sopou. Que que houve? Mano, seu deus. Você deu muita sorte de cair daqui. Agora não bugou não, agora eu fui burro mesmo. Eu apertei muito em cima. Imagina os dois, quebra. Podia, podia ter se matado de propósito. Eu vi no contrato, mas... Só pelo meme. Mas eu acabei parando longe. Só travessa, não tem nada aberto aqui. Muito burrito, muito burrito. Não gostei desse de prédio, tá? Não gostei. É, ele tem uns quartinho no andar de baixo, Dodoria. É, eu tô contando com eles, velho. O alvo da caçada foi marcado. Conta não, conta não, conta não que tá merda. Vamos ficar mais juntos aí. Você roubou, bicho, tá meio separado. Você roubou o negócio, velho. Dodorinha, tem nada, Dodorinha. Você roubou a minha casa. Beleza, beleza. Vamos lá pra lá, velho. Vem, vem, vem. Esses prédinhos aqui são bons, esses prédinhos tem coisa. Aqui, ó, tem uma arma pra você, Dodor. Tô com uma escopeta aqui. Tem dinheiro ali atrás. Pelo menos é verde, cara. Tô com uma escopeta aqui. Tem gente fazendo missão lá no amarelinho. É longe, é longe. Dodor, tem uma RPG aqui em cima. Lançador aqui. Hum, é... famas ou... deixa eu ver. Uma 12 e uma... Famas não, mano. Tudo menos famas. Tá bom, ok. Na dúvida vai de Olympia. Vai ser 12 e bazooka, velho. Esse é meu setup. Cara, esses baús tão tudo em cima, mano. Alguém precisando disso? Pro Fank aí, mano. Marcado. Fank adora o Trophy System. Tem uma leve atração. Outro aqui, mano. Alguém precisando disso? Não dá pra subir nessa porra. Ah, tá. Bora começar a ficar junto agora que o bagulho vai ficar lhoco. Posso comprar plate? Tem lojinha? É. Ô, Pedro, eu e você juntos tem dinheiro pra cachola já. Yep. Ô, Dodória, cadê tu? Bem pro... Ah, sai em cima. Tá, é que eu tenho um prédio. Ó, nesse prédio tem três plates que eu não consegui pegar, que eu já tô comendo. Quatro aqui em cima, cara. Mas vendedor aqui, melhor que me carregar. Vou dele, então. Matinho, mas eu acho que a gente tem que ir naquela loja ali, ó. Vendedor aqui, melhor que me carregar. Estou. Bom. É bom. Essa da direita aí, certo. Bora. Tá lá? Vamos lá. Qual delas? Qual das lojas? Aqui, 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 aqui. Qual das lojas? A da direita. Essa da direita. A que sobrou, a que sobrou. Não, a que sobrou, não. Não, não, não. Essa aqui, essa aqui, essa aqui. Vamos perto. Decida esse cara. É porque na hora que eu falei, o meu ping saiu sozinho. Meu ping saiu sozinho. Alguém tá de radar. Tem que ver isso aí. Tem que ver isso aí. Quer ver, Pedro? Tá. Opa. De novo? Você falou tão insensivamente que tem que ver, pô. Tô preocupado agora. Todo dia, agora, você vê que eu tô oferecendo, pô. Calma. Eu sou especialista, mano. Veterinário aí. De vez em quando é bom. Eu vou chegar e comprar um AV já aqui e soltar, hein? Boa. Já manda, já. Aí eu perdi a compra a caixa, hein? Glória. Nossa! É dois squads, dois squads ali, ó. No hospital. Ó, tão pulando ali, hein? Eu não sei aonde que tá. Você compra a caixinha? Compre, joga aí, joga, 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 joga. Calma. Quando tô chegando, vou comprar. Mas dá pra gente pegar esses dois squads de calça riada, velho. A gente sobe no prédio e snipe. Snip! Snipes no... Nossa, eu vou pegar e sniper, quer ver? Aviso. Bunch sem combustível. RPB pra reabastecer. Ele saiu. Eles tão no térreo. Tem dois na lanchonete, dois na lanchonete. Eu não vou rushar sem vocês garantirem, não, hein? Vamos, vamos. Tá quentinhos alguém aí? Quentinhos, quentinhos. Cadê, 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 cadê? Tô indo aí, tô indo aí. Tô indo aí. É bom, eu vou comprar mesmo. Calma, 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 calma. Aqui foi quentinho. Wave or strike? É strike. É strike que eu vou comprar. Ui, ui, ui. Pode ter, não é? Três e quinhentos? Preciso de duzentos. Caramba, cadê a loja? Aqui. Tá, os caras tão ali ainda, será? Tem duzentos? Não tô vendo ninguém aqui do céu, não. Tem duzentos, Patif. É, eu tenho, eu tenho, eu pego, 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 pego. Meu bad, meu bad. Os caras tão diretando ali, ó. Tô vendo ali, eu tô vendo ali, ó. Já manda bala. Tá parado, ele tá parado, ele tá FK. Então, kill him. Kill him. Kill him now. Vou subir. Kill him with fire. Kill him. Cuidado, Pedrinho, cuidado. Nada no radar. Eles tavam na lanchonete, hein. Tão trocando lá, hein. Nossa, já tô lá na frente, meu Deus. Tô subindo o prédio aqui, olha. Tô vendo ali. Ah, filha da puta! Samaru na hora. O outro tá aqui, ó. Atrás dos banheiros, o outro tá atrás dos banheiros, azuis. Aí, rushou pra levantar um amigo e eu tô recarregando. Não! Tá ali. Aqui eu mudei o cara. Ai, não vou rushar, não vou rushar. Um foi ressar o outro, um foi ressar o outro. Eu não vou me emocionar. Ó, esse pé de caçado. É. Cadê os candango? Tá ali, ó. Pinguei amarelo pro flank. Caraca, ofensivo com os candango aí. Nada por ali. Cuidado que os caras no hospital também. Mataram dois então, né? Tem alguém ali. Não, não. Um deitou e o outro levantou. Aí é onde o Pedro tá virando agora eles estavam. Não, não levantou não. Não, não levantou não. Caiu dois aqui. Tem dois mortos aqui. Ó, tô pegando. Tô pegando no radar. É, tá ali na frente. Será que tá lá na frente? 40 metros. Vem comigo, vem comigo. Aqui dentro. Cheguei. É, tá aqui dentro mesmo. Não. Tá, vou com você. Pera aí, pra aí. Tá atrás. Não, sumiu. Mano, deve estar em cima. Sumiu. Ai, caralho. Essa porta é foda. Parece que eu tomei um soco, velho. Eita. Perto de você, o... Funk. Ameaças. Tô em cima do hospital aqui e não tem nada, hein. Ameaças. Ameaças mesmo. Fiquem juntos, fiquem juntos que a ameaça tá chegando. Tô em cima. Tô em cima do hospital e não tem nada. Ó, vou subir nesse andar. Tá, vou subir no hospital também. Não tem como subir por aqui, né, cara. Só por esse andar. Como é que sobe nesse... Aí, tem elevador? Aqui onde eu tô... Ah, achei os caras. Achei os caras. Tão ali, naquele prédio. Cuidado, depois tem mais um hospital ainda, hein. Se deitar, eu mandei a strike lá, mano. Nossa, já viu o maluco ali. Quebrei um shield. Aqui tem um. Peguindo. Pegaram o carro, né? Tomei. Tomei. Deitei um, mandei a strike. Pedro, tem um embaixo de você, Pedro. Entrou embaixo de você, nesse hospital. Ah, eu esqueci de ficar fazendo isso. Peguei, ele tava ali, ele correu pra aquela direção. Ai, tomei, tomei, tomei. Deu cair sem querer. É, vou voltar contra. Deitei mais um. Deitei mais um. Puxa, puxa, puxa. Mandaram precija em mim. Aqui assim, ó. Nossa! Ah, mano, eu não acredito que eu vim aqui pra tomar um strike, velho. Você tá de sacanagem, mano. É sério, Dodoro? Eu abri a porta e tomei a strike, velho. Tô indo, tô indo. Ah, não, cara. Tô indo, tô indo, tô indo. Segura. Que vontade de morrer, velho. Nossa, eu dei um que tava roxando em você, Fang. Que vontade de morrer, cara. Cara, Dodoro, calma, 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 calma. Mano, eu abri a janela. Caiu uma gotinha. A última, você é a última, tá ligado? Esse cara não tá ferrando, não. Então, eu matei... Mano... Eu... Eu... Eu deitei dois, matei dois ali, chegando ali. Esse terceiro aí... Tu deitou, eu finalizei. Faz caixinha aqui na esquerda. Eu acho que não tem mais ninguém, mano. Eu acho que não tem mais ninguém, mano. Vou pegar nosso gaúcho. Aqui o auditor não foi luteado, hein. E eu quero pegar esse contrato. Vou pegar o gaúcho e depois... Nossa! Olha a safe. Não vou campanha de safe de novo. Não, não, não. Vamos embora, vamos embora. Antes? Vamos na caixa antes. Dá? Dá. Quer que eu pegue o helicóptero? Quer que eu pegue o helicóptero? Quer que eu pegue o helicóptero? Dá pra gente meter um loucaço. Não... Não. Não sei. Ah, vai, 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 vai. Confia, confia, vai ser legal. Vamos embora. Eu tô no gold. É, eu tô no gold também. Eu sou bem equipativo, tô esperando. Pedro, usa o radar. Tô usando, tô usando. Não tem ninguém. Só tem a nossa caixa. Vamos embora, o radar. Vem, 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 vem. Ah, que bom, gente. Ó, vou passar, pegar vocês e vambora, hein. Tá bom? Eu vou botar o Trofe System no helicóptero. Foda-se. Vem, 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 vem. Deixa ele paradinho, deixa ele paradinho. Parei. Não troca dele. Nossa, nossa. Calma, calma, calma. Vambora, vambora, vambora. Não deu, não deu. Vai embora. Tchau, Trofe System. Mano, vai muito alto, na moral. Tá. Nossa, tá muito longe mesmo. Ó, 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 ó. Marquei o lugar. Ó lá na caixinha ali, ó. Vamos ver. Mano, vamos dar uma strike. Boa, boa, boa. Só pela diversão, velho. Isso é mais alto. Boa! Aí sim, cara. É assim que você faz, mano. Ó, tem cara nessa lojinha que tá pingada aí. Mas é vermelho, mano. É uns caras atrasados que vão morrer pro gás. Quer ficar aqui ou já vai lá pro meio? Não, vai na loja, vai na loja. Ó o cara correndo aqui, ó. O cara caindo ali. Ih! Ó lá, ó. Ó, pula vocês antes, um pouco antes, tá? Será que eu consigo jogar um C4 daqui? Ó, tem dois squads, tem dois squads que eu tramo. Tem um no avião, pode pular, pode pular. Não fica aqui não, não fica aqui não. Não fica aqui não. Não, tamo embora, tamo embora. Tamo pula, tamo pula, tamo pula. Mano, eu... Arroquete, posso simular. Tá, 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 tá. Vai, vai, vai. Pulei. Pulei, pulei. No prédio aqui, ó. Ih! Tem cara aqui, tem cara aqui. Pincel. Meu Deus do céu, meu Deus, deu tudo errado. Deu tudo errado. Tudo errado. Eu vou tirar esse... Mano, o helicóptero é isso. Pronto, chamei a atenção dele, chamei a atenção dele. Tava ali, tava ali ainda, tava ali ainda. Vem um pouquinho mais pra cá, vem um pouquinho mais pra lá. Tô vendo ali ainda, solpado, solpado. Deu, vem um. Boa. Quebrei um chip de outro. Em cima do prédio? Em cima do prédio? Fica aqui. Ele vai vir aqui. Não, isso aqui, gente. Ah, eu pensei que tava em cima do prédio. Tá. Tem um cara em cima de vocês, tem um cara em cima de vocês. Tô correndo aqui. Derrubei. Cadê, cadê, cadê? Fica aí. Finalizei, finalizei. Finalizou um. Ele tá no meio, ele tá no meio. Pedro, do meio do campo ali, ó. Pingue verde, pinguei. Pinguei, 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 pinguei. Pinguei, pinguei, pinguei. Pinguei, pinguei, pinguei. Pinguei, pinguei, pinguei. Vou tentar. No roxo tem um cara, tá? No topo do prédio. Não, não acredito, mano. Onde, onde, onde? Dentro do avião. Dentro do avião e no meio do lado. Eu não acredito, cara. Dentro do avião? Pronto, finalizei, finalizei. Aqui no avião? Tu matou? Tá, tá, tá. Matei, 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 matei. Todo mundo foi finalizado. Pedro, calma, calma. Vou te dar calma. A direita lá em cima e no meio passou o prédio do seu lado. Passou pro seu lado, do seu lado, da sua base. Aí. Tá aí ainda. Aí ainda? Seu aliado foi liberado para a remobilização. Tá, quem... Tá, você saiu entrando o largo. Tem muita... O Pedro ganhou, mas eu não sei se o senhor ganhou. Eu vou comprar um UAV pra te... Tá. Segura. Ah, não. Tem dinheiro, tem. Se eu falar segura foi pro Dodoria, mano. Tá de boa, tá de boa. Eu atropelei o cara com o helicóptero, velho. Aí é boss. Tem... Nossa, pegou nele. Pegou nele. Vou comprar um airstrike também. Morreu, Dodoria? Tô te puxando. Ganhou? Eu vou comprar a placa pra todo mundo. Ganhei. Não ia surpresar na sua voz. Não, é porque o barulho fez... Ah, eu pensei que a gente ia morrer. É... É muito estranho, mano. É, ó. Tem placa. Tem placa. Tem máscara. Tem munição. Tem arma. Não, relaxa. A gente volta aqui se a gente precisar. Se bem que... Tá, não. A gente tá fora desse aí. Eu vou... Puxar um vent. Vai lá. Vai lá, gatinho. Se eu conseguir deitar um, eu mando a Airstrike. Se eu pegar meu... Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Tá contigo. Tá contigo, Funk. Vou roubar todas as skills de Sniper, Funk. Mano, eles estão tudo no aberto, velho. É agora. Gente, pera aí que eu não tava esperando não. Vocês foram muito rápido. Tem uns muros ali. Cada vez mais perto aqui. Eu não sei se... Tô vendo. Calma, calma, calma. Tá. Tá. Nossa, tem um cara muito perto aqui, mano. Nossa, mano. Eles estão muito no aberto. Que vontade de atirar, velho. Sim, mano. Eles estão muito no aberto, velho. Meu Deus, eu não tô chegando aí. Só que eles ainda tem um pouco de cover, mano. Aqui. É, tem cara nas nossas costas, hein. É, trocar assim é a pior decisão. Tá bom. Tem cara nas costas, hein, gente. Tem cara nas costas. Nossa. Caralho, o maluco fez um ragdoll muito bonito. Eu não precisava ter mandado a Airshark nesse cara, mas é que eu achei que os coleguinhas dele estavam por perto. E na frente? Na minha frente, na minha frente. Tem cara na minha frente. Tem máscara aqui nesse loot que eu passei agora. A gente subiu no morro, gente. Ressaram o maluco lá em cima do morro. Se a gente não subir no morro, acabou. Deu C4 aqui. Gente, foi esse... Ai, caralho. My bad. My bad. Ele não tá muito perto. Qual que é o mercado aqui da frente? Ressaram um cara aqui, velho. Gente, tinha cara a costas. Eu matei um cara aqui dentro. Não aberto, eu acho. Ah, não. Subiu. Subiu na casa. Vamos pra safe, cara. Continua, continua, continua. A gente ficar preso aqui, ferrou. Cara, na direita. Muito perto. Ele tá dentro da casa. Ele tá dentro da casa. Eu não consigo andar. Essa aqui? Tô vendo, tô vendo, tô vendo. É. Não sei se eu vou conseguir, mano. Que ele... Derrubado. Ruxa, ruxa, ruxa. Entra aí. São dois. Eliminado um. Mais um. Beleza? Acho que foi. Tem um cara no meio da rua. Tá caindo, tá caindo. Tá paraquedas. Paraquedas. Ele virou, ele virou. Vamos na loja comprar o que precisa comprar. Aqui, ó. E aí, a gente subiu. Tá voltando. Tá voltando. Aviso. Tem combustível. Fiquei sem placa. Eu não consigo enxergar nada nesse... Esse sol aí, mano. Eu vou comprar mais placa aí. Ele tá fazendo a volta, mano. Que trouxa, velho. Olha cá. Ele tá fazendo a volta pra ele aqui, ó. Olha lá. Cadê? Aqui. Tentei, mano. Agora ele vai morrer. Boa, rapaz. Boa. Vamos já garantir esse high ground aí. Pode ir. Vai se pronto. Você quer dinheiro a mais? Alguém tá sobrando? Acho que dá para juntar e comprar mais coisa. Aqui, ó. Pega esses caras ali, mano. Esses caras. Vamos subir primeiro. Vamos pegar o high ground pelo... É, vamos subir. Vamos subir. Tá tranquilo. Dá para a gente garantir o high ground. Vai fechar em cima de novo. Eles estão vindo aqui. Eles estão vindo aqui. Nossa. Espera aí, mano. Você tá só. Sem high ground, mas você é tenso. É, não tem para quem. Mas vai lá. Vai levar das costas. Olha lá. Olha lá. Ele já me viu. Alguém tem airstrike? Alguém tem alguma coisa para mandar lá nos caras? Eu tenho airstrike. Só que só depois de deitar o cara. Eu vou subir primeiro. É, eles estão correndo. Olha lá. Vem, vem, vem por aqui. Eles estão indo para o outro lado. Vem cá, vem cá, vem cá, gente. Ele tá correndo. Eu não acertei não. Mas esse cara aqui, ó. Esse cara vai passar. Olha lá. Acertei no peito. Cadê tu, meu amiguinho? Tá ali ainda. Ele tá atrás da árvore. É, errei tudo. Ahn, então. Sobe aí, então. Ahn, em cima do Pedro. Nossa. E eu vi agora também. Nossa. A gente tava trocando aberto com o reground. Ah, droga. Não me vê, não me vê. Eles estão procurando vocês. Eles estão procurando vocês. Eu tô muito no aberto. Eu tô fudido. Nossa, eu tô muito fudido. Opa, é seu airstrike. Manda ali em cima. Manda seu airstrike lá em cima agora. Agora é importante. Eu queria deitar um primeiro, mas... Pelo jeito. Nossa, vocês estão trocando com alguém lá. Não, é comigo. É comigo. Você... Nossa, mano. Será que dá o... Trocando? Ele tá me supressando, na real. Eu quebrei o shield dele. Ah, não dá pra subir aqui, mano. Não dá pra subir aqui não, mano. A gente vai... Dodori, vamos chegar nesses caras. Foda-se. Por trás mesmo. É, eu também acho, cara. Não tem o que fazer não, mano. Só vai. Eles tão focados em mim aqui, então dá pra vocês irem tranquilo. Aqui, aqui, aqui. Não, não é. Achei que era uma cabecinha ali. Um pedacinho de pedra. Continua dando tiro nele. Continua. Continua mesmo. Aí, distrai ele e a gente vai subir. Ó, eu tô vindo. Eu tô vindo aqui em cima. Eu tirei o shield de dois. Os caras não são bons nós. São ruins. Eles mataram pelo que eles deram sorte. Não tem jeito. A gente vai ter que subir pelas costas. Não tem outro lugar pra subir, mano. Aqui, aqui. Ele na frente, ele na frente. Tirei só um pouquinho dele. Mas a gente vai ter que subir aqui, mano. Aí, atrás de ti. Atrás, atrás, atrás. Tô vendo, tô vendo. Pega ele, pega ele. Eu tô reanimando. Vai, vai, vai. Dá supressão, ele vai me atirar em mim. Vai atirar em mim. Tô tendo a dar supressão nele. Ele tá aqui embaixo. Derrubei, mas tem o time dele lá. Boa, boa, boa. Ah, morri. Agora eu vou morrer. Segura, segura, segura. Tô chegando, chegando, chegando. Foi um herói, foi um herói, mano. Cheguei. Cadê esses caras? Fude, eu tinha em plate lá, mano. Ali no caminhão, no caminhão. Derrubei um deles. Cadê, cadê? Cadê, cadê? Ah, não, ele tá na pontinha. Dá um cover pra ti. Tá aqui pra baixo. Ah, aí me flecharam. Calma, eu te dou cover. Ah, não morro. Fale, que abri pra esquerda. Cadê os caras? Tô vendo os dois aqui, ó. Derrubei mais um. Derrubei outros, quase eliminado. Boa. Boa, boa, boa. Ah, não tem mais. Ah, tem uma loja. Dá pra salvar eles ainda, mano. Será que dá tempo? Vou pegar o loot desses caras aqui. Ah, eu escuto aqui. Ele é pegado. O loot, salvar os dois. Tem muito dinheiro ali no loot. Não sei se compensa descer ou não. Ó, tá descendo ali, Funk. Tô vendo. Peraí, peraí. Acabou de voltar. Não sei se ele pulou ou se é gulag. Esquece, cara. Vamos pro safe. Tem mais dois ali. Vem, vem, vem por cima, vem por cima. Ah, é por cima. É mais pra cima? Meu amigo. Chega aqui, chega aqui comigo. Eles vão atirar nas costas, velho. Ai, que merda. Não, não vão, não. Relaxa. A gente tem high ground pra eles. Mano, os caras... Aquela hora... Aqueles caras tavam aqui aquela hora. Só que agora eu passei aqui e eles não tavam. É. Tem que entrar com tudo, foda-se. Tá legal. Vão pra zona segunda. Tá. Ah, não tem onde comprar eles, né? Puta, não tem. Não, não tem, não tem. Funk, vamos lá pro fundo, lá pro meio do mato? Ou você quer pegar os caras na subida ainda? Pegar eles de sopetão, né? Vamos pegar os caras na subida. Vambora. Então vem. Pega, tipo, alguma... Algum negativinho aqui. Aqui, ó. Bem na pontinha aqui, ó. Se tu deitar um, me marca imediatamente que eu mando a airstrike. Tá. Eles não tem como subir aqui, mano. Se pá. Deixa eu ver. Cara... Eu acho que eles não conseguem subir, não. Opa, Chief. Será que não? Acho que conseguem. Deve ter alguma volta. São só 10. Dá pra ganhar. É? Morreram aqui, ó. Eita aí, nossa. Isso. Ó, eles vão morrer pro gás agora. Tá vendo? Ué. Eles são aqui embaixo. Eles não tem como subir. Já era. Mas, gente. Acabou o jogo? Não. Faltou outro squad. A gente tá lá. Não, é nós mais dois squad no mínimo. Ah. Tocadinho lá em cima. Opa, Chief. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Cheguei. Vamos pela... Pela esquerda, que a gente sabe que não tem ninguém. Mano, o que tava de vermelho que vocês marcaram ali, ele não tinha caído ainda. Tava três aí, ó. Agora ele morreu, cara. Pronto. Nossa, mano. É nós mais um squad inteiro. Fudeu. Não, você tem um airstrike. Calma. Eu vou abrir. Eu não vou ficar aqui, não. Vamos cada um pra um canto. Eu vou contigo. Tu acha? Acho que é melhor. O que pegar os caras de costas mata o squad inteiro. Eu não sei. Eu prefiro ficar perto. Então vem. Então vem. Então vem. Só vamos tentar ganhar... Mano, só vamos... Ó, tem um cover no meio ali, que é essa casinha. Vamos pro high ground. Vambora. Não se vamos, mano. Cadê esses caras, velho? Ah, tomei da direita, direita! Tomei no cover. Dá só uma surpresa que eu tenho um revive. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Pinguei. Beleza. Boa, boa. Nice. What the... Fui eu, fui eu, fui eu. Pô, foi essa, mano? Como que não pegou nele? Como é? Ó, o squad chegou, o squad chegou. Deitei um. Deitei o outro. Tem outro comigo, outro comigo. Só mais um, só mais um. Só mais um. Calma, merda. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Boa! 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 Mano, deu... Mano, caralho, deu... A gente deu muita sorte. Porque os caras focaram os três em você, velho. Eu deitei dois com uma rajada, mano. É, esse cara deram muito vencido. Eu não sei como é que o Airstrike não matou o cara que eu deitei, mano. Também não. Não, mas caralho, deu muito bom. Pegou em alguma árvore. Ah, tá. Deve ter pegado em alguma árvore. Isso foi muito incrível, sério.